Tá certo então, as duas equipes já no gramado, vamos conferir as escalações de Paraná e Flamengo para o jogo desta tarde aqui no Estádio Pinheirão em Curitiba. Começamos com a equipe do Paraná Clube, você vai conferir comigo. Paraná vem com a seguinte formação, Flávio, goleiro número 1, na lateral direita, Milton, 2, 3, Cristiano Ávalos, 4, Agil na lateral esquerda, Fabinho, Meadúzia. Meio campo formado por Fernando Miguel, número 5, 7, Pierre, 10, Marquinhos, 8, Caio, 9, Renaldo, 11, Flávio Guilherme, o técnico Adilson Batista. Confira comigo, você de casa agora, o banco de reservas da equipe do Paraná Clube, Darcy, 12, 13, Valentim, 14, Sandro Blum, 15, Goiano, 16, Fernandinho, 17, Valdir e o 18, número 18 é o Denis. Ele também é atacante, esta é a escalação para você do Paraná Clube. Vamos conferir agora o Flamengo, como é que vem o Flamengo, o time do Rio de Janeiro vem com esta formação para enfrentar o Paraná. Júlio César, número 1, 2, Luciano Baiano, 3, André Bahia, 4, Fabiano Weller, Meadúzia Cássio, no meio campo, 5, Fabinho, 7, Jônatas, 8, Igor, 10, Felipe, a dupla de ataque, Fernando Baiano, 9 e 11, Jean. O técnico Nelsinho Batista, o técnico do Flamengo, que colocou as seguintes opções no banco. Aí, para você, 12, esse é o Paulo Miranda, 12, Diego, 13, Renan, 14, Rafael, 15, André Gomes, 16, Paulo Miranda, 17, Fernando Diniz e 18, Zé Carlos. Tem boas opções no banco, o técnico do Flamengo, Nelsinho Batista. Trio de arbitragem já no gramado. Confira comigo, trio de arbitragem do Rio Grande do Sul. Apita o jogo, Carlos Eugênio Simon, assistido aí por José Carlos Oliveira e pelo José Javel Silveira. Trio de arbitragem do Rio Grande do Sul, apitando o jogo, hoje aqui em Curitiba, no estádio Pinheirão, Paraná e Flamengo, décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começa o jogo aqui no estádio Pinheirão, Paraná e Flamengo. Para você, jogo da décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, esse um minuto de silêncio, aliás, até vale a informação, mas o Flamengo já vai puxando o ataque lá pela esquerda, tentando chegar. Fez o cruzamento, Pantera, o Flávio. Mas a primeira defesa do jogo vai colocar o time do Paraná para o jogo. Bem, esse um minuto de silêncio foi tragédia, até a gente pode colocar desta forma. Ontem à noite, um show dos Raimundos aqui em Curitiba. O Paraná já vai subindo ali com o Fernando. Fez o cruzamento na área, daqui a pouquinho a gente conta, termina de passar essa informação para você. Vem chegando o Paraná, tentando lá pela direita, dentro da área, ouviu o corte, saiu. Insiste ainda a equipe paranaense, tentando chegar com o Milton. Cruzamento na área, tentando dar o troco. O corte foi do Fabiano Heller. Insiste ainda, o Caio. Chegou o Marquinhos. Marquinhos, tentou passar, não deu para ele. Paraná todo à frente, tentando pressionar a equipe do Flamengo, até o Agil estava por lá. Ainda o Marquinhos. Vai tentar passar pelo Fabiano Heller. Ele fechou a porta, não deixou e roubou. E aí ainda houve a falta. Muito bem, vamos terminar aqui a informação para o nosso telespectador, que está acompanhando a transmissão aqui do Premiere Esports. Nesta noite, de sábado para domingo, um show do Raimundos em Curitiba. Segundo informações que a gente teve aí, houve uma pressão das pessoas que queriam assistir ao show. Os jovens que foram para acompanhar, assistir o show dos Raimundos. E tentaram invadir, entrar dentro do Jockey Club aqui de Curitiba, do Paraná. E nessa pressão toda, passaram por cima de algumas pessoas. Foram três mortes de jovens, adolescentes aí de 14, 15 anos. E portanto, nós tivemos aí esse um minuto de silêncio. O Jockey fica inclusive aqui em frente ao estádio do Pinheirão. E por isso nós tivemos então esse um minuto de silêncio aqui em Curitiba. Vamos para a bola. O futebol está rolando. O Paraná vai tocando com o Marquinhos. Tocou ali o Fernando. Para a chegada do Igor Flávio. Tocou já para o Agel. Pouco mais atrás, insiste ali ainda a equipe do Paraná, a falta em cima do Jônatas. Você revê o lance comigo. Falta para o Flamengo. Vai cobrar o Fabinho. Começo de jogo para você aqui no estádio Pinheirão em Curitiba. Paraná e Flamengo. Décima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, vem chegando. Chegando o Flamengo com o Fernando Baiano. Tentou, ouve o corte da zaga, afastando, tirando de lá o Cristiano. Caio vai puxando o contra-ataque para o Paraná. Esse jogo promete ser bastante corrido. Reinaldo fez o toque já para o Marquinhos. Acabou se perdendo? Não. Houve o toque de mão do jogador do Flamengo. Foi apontado ali pelo Carlos Eugênio Simão. Cobrou o Reinaldo. Deu o toque na frente para o Milton. Paraná tentando chegar. Buscando espaço ali frente à área do Flamengo. Filipe brigando por ela. Está aí a imagem do Filipe. Conseguiu segurar a bola ali para o Flamengo. Voltou para ele, para o Filipe. Pouco atrás ali para o André. Já encontrou o Fabinho, está na direita. Flávio Guilherme veio ali na marcação. O Fabinho conseguiu colocar a frente. Lá atrás o Fernando Miguel cortou. O Fernando Baiano estava chegando. Marquinhos. Vai puxando o contra-ataque. Arriscou o chute. Ela acabou tocando ali no Flávio Guilherme e voltou. E aí ficou fácil para o Jônatas, que já vai saindo com... Lá na esquerda com o Cássio. Está com o Flamengo ali pelo meio. Filipe. Gira, toca para o André. Começa lá atrás. Fabinho. André. O Ajeu, olha só. Está vai chegando o Fernando em cima dele. Deu poupeiro. O Ajeu. O Fernando já vai ganhando. Fez o cruzamento. Pode pintar o gol aí do Flamengo. Vai se recompondo a zaga do Paraná, mas a pressão ainda é do Flamengo. Também vai se ajeitando por ali, tentando chegar ao gol do Flávio. E agora foi marcada a falta aí do Fernando Miguel. Você viu aí a falta em cima do Cássio, do Fernando Miguel, marcada ali pelo Carlos Eugênio Simon. E a expectativa do Nelcy para esta cobrança. Foi marcada já a posição ali para a cobrança pelo árbitro. Quase seis minutos, primeiro tempo de jogo. Flávio vai administrando ali a sua barreira. Olha só a cobrança. Vamos ver quem vai bater. Cali o Cássio. Também o André. E o forte de fora passou perto por cima do travessão. É apenas tiro de meta para o goleiro Flávio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Você reviu aí comigo a cobrança do Fernando Baiano. Passou por cima ali do travessão do goleiro Flávio. Aí o Paraná vai tocando. Fez o toque o Fernando Miguel para o Fabinho. De cabeça ele conseguiu ganhar. Vai descolar o cruzamento. Saiu o Júlio César para a defesa. Colocar a bola em jogo. Para você de novo a subida do Júlio César garantindo a defesa para o Flamengo. Já sou um detalhe interessante que as duas equipes tiveram mudanças táticas. O Flamengo porque não tem os seus zagueiros pelo lado direito. O Nelsinho coloca o Fabinho como um terceiro zagueiro. Olha o lance já. Marquinhos vai tocando ali. A bola sobrou para ele. Era o Caio que vinha conduzindo. Vai passar o Marquinhos. Ali pelo meio conduz o Pierre. Tocou para o Caio. Já já o Caio completa ali a análise que ele vinha fazendo aí dos times. Paraná e Flamengo. Subida do Jean pela direita. Tem o Ageu pela frente. Vai tentar passar aí o Jean. Pelo Ageu. Encarou. Deu uma parada. Ainda o Jean no lance. Girou, colocou do outro lado. E aí o chute de fora da área do Cássio acabou saindo para fora. Pode completar aí. Eu dizia que o Nelsinho até por necessidade ele coloca o Fabinho como zagueiro pelo lado direito. Deixa sobrar o André Bahia. E o Fabiano Hélio que também é volante pelo lado esquerdo. Então ele joga num 3-5-2 bem claramente. O Paraná. O Adilson muda também. Ele joga com dois atacantes de área. O Flávio e o Reinaldo. E não usa o Caio para fazer a marcação pelo lado direito como o Cuca fazia. E que puxava o Milton, que é lateral, para fazer atrás. Ele puxa sim o Pierre, que joga hoje pela primeira vez. Praticamente como terceiro zagueiro. Então as duas equipes praticamente jogam num 3-5-2. Está certo. Bem observado aí pelo Caio Júnior. Fabinho. Buscando aí o atacante do Paraná, o Flávio. Flávio Guilherme. Tentando passar pelo Fabinho. Descolou o cruzamento. Não tem ninguém do Paraná. A bola vai passando, vai se perdendo. Lá pelo outro lado, chegou no Cássio. Faltou ali o Fabiano Weller. O Felipe jogando ali mais atrás, né Caio? O Felipe é o armador da equipe. Hoje como ele tem menos jogadores no meio, tipo a saída do Fabinho para a defesa. O Felipe vai armar mais e o Igor vai ter que fazer um papel de chegada na frente muito maior. Olha a cobrança forte, chegando lá no Igor. Tentou passar pelo Fernando Miguel, acabou fazendo a falta o jogador do Paraná. Tenta se justificar ali com o assistente, o Fernando Miguel. Mas foi marcada a falta em cima do Igor. Já são vocês que falavam dos problemas do Flamengo para escalar a equipe. Lembrando, né? O Flamengo não tem. Valtzson na defesa, Atisson no meio campo e Edilson no ataque foram expulsos no último jogo. E Fábio Baiano que está machucado. É, e ainda tem jogadores como nós falamos no banco, como o Diniz, o Zé Carlos. Paulo Miranda. Paulo Miranda. O elenco do Flamengo parece bom. Cobrança do Felipe na área. Marquinhos de cabeça tirou também. O Fabinho ajudou ali. Afastando, mas ela vai sobrando para o Igor. Jogo também aí desta rodada de hoje, domingo. Fortaleza, 1 a 0 no Juventude. Tentando chegar o Fernando, Flávio ali garantiu. A reposição, Flávio colocou lá na frente. Reinaldo. Tocou para o Milton. Vem cruzamento na área. Forte, ela vai chegando ali no Flávio Guilherme. Toque para trás, ajeitou com o Fabinho. Mal ajeitado o Fabinho ali, de qualquer jeito, bateu na bola. Fabinho do Flamengo. Aí o árbitro pegou, a bola já havia saído. É lateral para o Paraná. Vai cobrar ali o Fabinho. Com o Reinaldo. Vai lá, Reino, vai lá. A opção dele foi com o Flávio. Com o Caio. Na verdade, o Caio arriscando o chute. Ela passando ali do lado. O poste direito do goleiro, o Júlio César. E os jogos de ontem, desta décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Atlético por 2 a 1. O Atlético Paranaense. O Cruzeiro venceu o Cristiúma por 2 a 0. O Curitiba fez 3 a 2 no Guarani. O Ponte Preta de São Caetano ficaram iguais no 0 a 0. E o Internacional venceu o Paissandu por 2 a 1. O técnico Ivo Vortman acabou estreando com derrota lá no Paissandu. Ele estava até fazendo... Saiu na frente o Paissandu, Caio. Chegou a fazer 1 a 0. Depois o Internacional virou o jogo para 2 a 1. Eu assisti o jogo, o goleiro do Paissandu acabou falhando nos dois gols. Principalmente no segundo, o Paissandu estava fazendo um belo jogo. Aqui no Pinheirão, em Curitiba, estamos com 12 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo, Paraná e Flamengo. Você vai acompanhando no Premier Sports. Jonatas. É puxando pelo meio, veio na marcação Marquinhos, também o Ageu. Milton foi dar uma mãozinha. Faz a proteção, Milton fica com a bola, o Paraná com o arremesso do lateral que vai ser feito ali pelo próprio Milton. Toca o Fabiano Ehler pelo meio. Vem chegando o Fabinho. Do lado tem o Luciano, se ele quiser. Ele fez a opção com o Jean. Tocou ainda o Fabinho. Vai tabelando o Flamengo. Agora parou o jogo. O Eugênio Simon, Carlos Eugênio Simon, nesse lance aí, pra você. Falta em cima do Cássio. Foi do Flávio Guilherme. Fabinho. Tocou pro Luciano. Na direita. Se esticou todo, tentou evitar a saída, mas não conseguiu o Luciano. Bola do Paraná. Tá valendo, não? Tá parado aí o árbitro. Já sinalizava ali uma falta e vai ser cobrada. Pro Paraná. Vamos, 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 sai pra ele. Deu, Flávio! Vem, Miguel! Vem pra ele, vem! Ali o Agel pra fazer a cobrança. Marquinhos. Voltou com ele, com o Agel. Com o Agel. Acima de qualquer jeito, a bola acabou saindo. Tá aí o torcedor do Flamengo. Acompanhando o time do Rio de Janeiro aqui em Curitiba. Aí, até aqui, o Flamengo joga melhor. Com mais posse de bola. Mais qualidade, na verdade. É o primeiro passo errado. Acabei de falar. E consegue criar mais. Tá tendo mais criatividade. E o Paraná ainda não conseguiu. Apenas um chute chegou. Aquele do Caio pra fora. E o Flamengo, aquele lance do Fernando Baiano, de fato. É muito pouco ainda. Mas o Flamengo, nesse momento, joga melhor. E o Fernando Miguel, Caio Júnior, vai ter trabalho pra parar o Igor, viu? E o ataque aí do Flamengo. O Fernando Miguel já fez, olha aí, mais uma falta que faz o Fernando. Daqui a pouquinho ele ganhou o amarelo, hein? É a terceira falta do Fernando Miguel no Igor. O Igor é muito rápido. Se movimenta muito. Ele fez um grande campeonato brasileiro no passado pelo Figueirense. E é um jogador que nessa função aí, solto no meio, não é fácil marcá-lo, não. Vamos aí, então. Tá lá o Cássio. Tem também o Felipe. Vamos ver quem vai bater na bola. O Igor tá por lá também. Cobrança de falta pro Flamengo. Estamos com 15 minutos. Primeiro tempo de jogo. Você ligado no primeiro, vai acompanhando. Por enquanto, 0 a 0. Bateu o Felipe. Forte, alto. Foi pra fora. Quase 16 minutos. Primeiro tempo de jogo. Tá parado. Tem mais uma falta ali. Agora pro Paraná. Cobrada já pelo Pierre. Jogador que veio do Ituano. Tá estreando aí com o Paraná. Flávio deixou. Marquinhos. Vai chegando. Tem do lado o Fabinho ali dentro da área. Fez o cruzamento, Júlio César. Saiu ali pra fazer a defesa e agora vai pra reposição. Torcedora do Flamengo. Gostou aí da defesa que fez o Júlio César. 16 minutos pra você. Décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lateral pro Paraná. Paraná que no retrospecto leva grande vantagem nos confrontos contra o Flamengo. Em oito jogos em Campeonatos Brasileiros foram seis vitórias do Paraná. Um empate e apenas uma derrota. Pois é, e o Flamengo tem um outro retrospecto contra ele ainda, né? Que é o Flamengo não vence uma partida do Brasileiro aqui em Curitiba há cinco anos. A última vitória foi no dia 1 de agosto de 98 quando derrotou o Curitiba por três a um. Lembrando que no último final de semana o Atlético goleou praticamente 4 a 1. Bom placar pro Atlético Paranaense em cima do Flamengo na Arena da Baixada. No último final de semana, jogo da décima rodada do Brasileirão. O último jogo entre Paraná e Flamengo aqui em Curitiba foi no Couto Pereira. Aquele 3 a 0 eu era auxiliar técnico do Otacírio Gonçalves, que foi um jogo espetacular. E naquela ocasião o Paraná venceu o Flamengo por 3 a 0. Exatamente. No estádio Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba. Subiu o Cássio, fez cruzamento na área pro Fernando Baiano ali, ele é perigoso. Caiu. Tá marcado o pênalti. Tá marcado o pênalti, sobrou ainda o amarelinho pro Agel. Estamos aí com 17 minutos e meio deste primeiro tempo. Você tá revendo o lance. Foi aí em cima do Fernando Baiano. Dentro da área do Paraná, pênalti marcado pelo Carlos Eugênio Simon. Ele ainda deu ali o cartão amarelo pro Agel. Você tá vendo aí o Carlos Eugênio Simon, tava ali próximo ao lance. Anotou o pênalti a favor da equipe do Flamengo. E aí o torcedor rubro-negro. Vai junto com o Felipe nesta cobrança de pênalti. O que eu achei estranho... Já já a gente vai rever aí essa imagem, viu Caio Júnior? O que eu achei estranho é que o Fernando Baiano girou em cima do lado bom do Agel, que é o lado esquerdo. Mas ele realmente levou o braço e o Sinho estava bem colocado. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai rever a imagem. Tá aí o Felipe pra cobrança do pênalti. Pode balançar as redes do goleiro Flávio. Felipe na cobrança. Vai o Felipe pra cobrança pro Flamengo. Expectativa. Felipe. Flávio defendeu. Defendeu o goleiro do Paraná. O Felipe foi infeliz na cobrança. Você tá revendo o lance. O Felipe colocou no canto direito do Flávio. Flávio foi lá e fez a defesa. Garantindo o placar pra equipe paranaense. Por enquanto tudo igual. Zero para o Paraná. Zero também para o Flamengo aqui no estádio do Pinheirão. E aí cresce ainda mais o Paraná no jogo e a sua torcida. O goleiro Flávio que fez uma grande campanha no Atlético Paranaense. Foi inclusive campeão brasileiro em 2001 com o Atlético Paranaense. Atuando agora pelo Paranaclube. Experiente Flávio. Dentro do Flamengo chegar. Ageu. Caio Júnior, agora eu queria que você comentasse. Pode falar Caio. É, o lance realmente foi pênalti na minha visão. E o Fernando Baiano foi até inteligente. Talvez não tenha sido tanto aquela coisa de cair como ele cair. Ele cavou um pouquinho, mas que é do braço do Ageu. Aconteceu. Segurou realmente o jogador. Em cima do lado bom do Ageu. Agora, tem gente que diz que um goleiro é meio time. Um bom goleiro. Realmente eu acredito nisso. O lance desse vira a favor do Paraná. Porque tomar um gol a essa altura. O Flamengo estava melhor. O Flamengo saindo na frente ia se defender, explorar o contra-ataque. Agora não. O lado emocional vira a favor do Paraná. O Flávio que já enfrentou o Flamengo quatro vezes em Brasileiro. Em Campeonatos Brasileiros. Usa as quatro pelo Atlético. Não perdeu um jogo sequer. Obteve duas vitórias e dois empates. Vai mantendo aí a escrita, portanto, o goleiro do Paraná, o Flávio. E agora a preocupação é do goleiro do Flamengo. Júlio César. O Marquinhos está ali para fazer a cobrança. Marquinhos. Curto com o Caio. Penetrou o Caio. Ah, riscou, chutou. Ela passou. Foi pela linha de fundo. Vamos rever então aí o lance do pênalti. Olha só, Caio Júnior. O Agil segurou ali o Flamengo, né? Lá no primeiro quarto. Santos e São Paulo. Flamengo se movimentando. Para o Felipe. Mas ele tocou errado na bola. 2 segundos aí para o Paraná. Está aí o Caio. É conduzido o Caio. Eis o toque para o Milton. Vai lá para a marcação o André. E aí caiu o Flávio. Flávio Guilherme caiu, ficou pedindo o pênalti. A torcida do Paraná ficou pedindo o pênalti em cima do Flávio. O Carlos e o Eugênio Simon em cima do lance. Mandou seguir. Olha o que fez o Jonathan. Ali com o Pierre. Deu no meio das pernas dele. Colocou lá do outro lado para o Cássio. Vinte e dois minutos e meio. Lançamento. Aí o Júlio César ficou fácil para ele, né? Vai saindo com o Fabinho e o Júlio César. Fabiano. Vai puxando o Fabiano Weller. A tentativa era lá para o Fernando Baiano. Houve o corte e a recuperação do Paraná para o Reinaldo. O jogador está um pouco se perdendo ali. Bola de cá no erro de um lado, erro de outro. A bola vai sobrando. Mas vai dominando o Paraná. E o cruzamento lá na área. Reinaldo. Tentou, não deu, escorregou. Caiu ali o Reinaldo. Luciano. Para o Flamengo. Deu o toque para o Igor. Está encarando o Pierre e o Igor. Bola do Flamengo. Cobrança de lateral. Adilson Batista. Técnico do Paraná. Ele que não vou durante essa semana aí. Os treinamentos. Cruzamento na área. O Fernando Baiano não chegou a tempo. O Jean foi buscar, evitou a saída. Tocou para o Cássio. É do Flamengo a bola. A G o cortou. Ela foi para a linha de fundo. Está marcado o escanteio. O primeiro escanteio do jogo. Está anotado pelo Caio. Aos 24 minutos. O Nelsinho Batista está ali. Daqui a pouco vai faltar unha para ele. para o Paraná Clube. Cobrança vai ser feita na área do Paraná Clube. Contativa para o torcedor do Flamengo. Vai, vai, vai. Cobrança curta com o Jean. Levantamento na área. Até o André está ali para ajudar. Olha o gol. Gol do Flamengo. O zagueiro foi lá. E de cabeça abriu o placar para o time do Rio de Janeiro. Fabiano Weller. Abrindo o placar no estádio Pinheirão. Na jogada bem trabalhada do Flamengo. O André Bahia evitou que a bola saísse. Deu uma cabeçada para trás. E de cabeça chegou o zagueiro Fabiano Weller. Botou para dentro da rede do goleiro Flávio. Fazendo um para o Flamengo. Zero para o Paraná Clube aqui no estádio Pinheirão. Aí o Júnior. Eu acho justo até aqui. O Flamengo joga melhor. O Paraná não conseguiu se encontrar ainda. O Caio, que é o principal jogador. Está tendo muita dificuldade em encontrar seu espaço. Com o Flávio e o Guilherme na frente. Olha o lance. O Paraná chegando. Saiu o Júnior César. Caiu o Reinaldo. A torcida ficou na bronca. Ficou prendendo o pênalti ali. Olha só a discussão entre o Reinaldo e o André. Saiu palavrão para tudo quanto é lado ali dentro da área. do Flamengo. Pode completar a informação, Caio. O jogador do Paraná tem que ter cuidado na frente. Não é porque o time deu um pênalti lá que vai dar qualquer pênalti aqui. Daqui a pouco ele vai dar cartão. Tem que ter muita atenção. Então eu dizia que é justo até aqui pelo que o Flamengo está apresentando. Está conseguindo articular melhor, chegar melhor. Teve um pênalti a seu favor, aquela defesa do Flávio. E o Paraná encontra dificuldade na movimentação. Principalmente entre o Caio. Olha o Bernardo. O André Bahia tirou. Desculpa, já. Desculpa, já atacantes. E é uma forma hoje diferente colocada em prática pelo Adilson. Jogo quente, jogo bom aqui no estádio Pinheirão. Paraná e Flamengo para você que vai acompanhando no Premiere. Chegando de novo o Reinaldo para a equipe do Paraná. Fez o toque, abriu ali para o Milton. Levantamento lá na área. Tentava o Flávio Guilherme ouve o corte do Fabinho. E agora está marcada a falta que favorece a equipe do Flamengo. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Pois é, você reviu aí o lance do Reinaldo. A gente vai mostrar de novo para você. Daqui a pouco a gente vai recuperar essa imagem e mostrar para você o lance que seria aí a falta em cima do Reinaldo. Já o Caio fala. Em relação ao Fabiano Heller, autor do gol do Flamengo, Jarsson. Esse é apenas o segundo jogo que ele faz com a camisa do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. E o primeiro gol. Segundo jogo, primeiro gol do Fabiano Heller na equipe do Flamengo. Pedro fez o gol do Figueirense. O jogo está lá no Premiere 5. O Figueirense vai vencendo o Grêmio 1 a 0. Estamos nos aproximando dos 28 minutos deste primeiro tempo. Amanhã, 9 da noite, no Sport TV, tem bem amigos com o Galvão Bueno. Vamos lá, vamos ver esse lance aqui. Olha só, para você aí. Caiu o Júnior, veja só, olha aí. Caiu ali o Reinaldo. Mas é aquilo que você falou, né? Tem que tomar muito cuidado, senão daqui a pouco vai sobrar cartão amarelo para os jogadores do Paraná. Mas nesse caso, o Reinaldo não quis, Cavalho. Ele foi caindo. No primeiro lance que ele tentou o drible, ele já se desequilibrou e foi caindo. Realmente não foi pênalti e ele não quis também cavar o pênalti. O Reinaldo vai tentando por lá. A recuperação é do Paraná com o Milton. Ele fez o levantamento lá na área. Saiu o Júlio César. Ali atrás o Cristiano. Cristiano que trouxe a família lá de Cascavel para acompanhar o jogo hoje aqui no Estádio Pinheirão. Família do Cristiano que veio acompanhar o filho jogando aí no Campeonato Brasileiro. Que é da minha terra. Que é da tua terra, Caio Júnior. Bem lembrado, Cascavel. Capital do Oeste do Paraná. Muito orgulho. Tá certo. E o Paraná tentava chegar. Não, insiste ainda com o Caio. Tentando passar pelo Jônatas. O Caio houve a recuperação do Flamengo. Se esforçou todo ali o Luciano, mas não deu. A bola acabou saindo. O Fabinho já cobrou. Flávio. Tocou para o Fernando. Fez o cruzamento na área. O André de cabeça atirou. Guerra insiste ainda. O Paraná com o Caio. Chute de fora da área. Júlio César soltou. Olha só, quase que ia chegando o Flávio. O Milton veio de fora da área. Deu uma bomba. Mandou uma bomba para cima do Júlio César. Ele soltou ali. O Flávio já estava chegando. É escanteio. Vai o Caio para a cobrança. Levou um susto ali o Júlio César agora. Estamos com 30 minutos. Primeiro tempo de jogo. Cobrança feita na área. De cabeça, olha só, Júlio César. Gol! Do Paraná. Cristiano Ávalos. O zagueiro foi lá e deixou tudo igual aqui no estádio Pinheirão. Cristiano Ávalos foi lá. O zagueiro de cabeça. Você vê aí o Júlio César. Nem foi na bola. Não acreditou, Júlio. Ela balançou a rede, fazendo um para o Paraná, um também para o Flamengo. Está aí. Cristiano Ávalos para você. O autor do gol de empate do Paraná. Cascavelense, Cristiano. Agora foi um erro de marcação do Flamengo, a meu ver. Sobrou. O Cristiano, que é um jogador muito bom no cabeceio, um jogador alto, estava sendo marcado pelo Felipe. Talvez aí tenha sido um erro de posicionamento do setor defensivo do Flamengo, que acabou pesando muito aí nesse lance. Cristiano, que já havia marcado neste Campeonato Brasileiro na derrota do Paraná no Clássico, contra o Curitiba, faz o seu segundo gol com a camisa do clube neste Campeonato Brasileiro. Dois gols de zagueiros, um para o Flamengo, do Fabiano Ehler, um para o Paraná, do Cristiano Ávalos. E aí vem o Jean, trabalhando lá do outro lado, lá da esquerda. Vai tentar passar pelo Milton. Insiste o Jean. Acredita e descola. A bola coloca na área. Amortece o Luciano. Trabalhou com o Jônatas, Igor, vem chegando o Luciano, tentou passar pelo Fabinho, não deu, a bola acabou, saindo é lateral. Lateral para o Flamengo. A gente comentava há instantes, né, do Cristiano Ávalos, que trouxe a família para assistir o jogo. Primeiro jogo que a família veio acompanhar do Cristiano em Campeonato Brasileiro. E ele faz o gol, deve estar feliz da vida. Bom, tem que voltar em todos, né, Jean? Verdade, Caio. Mais um lateral para o Flamengo. Luciano vai ali para a cobrança. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você o gol do Figueirense em cima do Grêmio. Saiu, é mais um lateral para o Flamengo. Esse é o zagueiro Agil do Paraná. 32 minutos e meio. Luciano na cobrança. Ajeu de esquerda, despachou de lá. Recuperação do Igor para o Flamengo, tentando chegar a Fernando Baiano. Chutou, mas o Flávio estava ali e defendeu. Vai para a reposição o goleiro do Paraná. Tentativa do Caio de evitar que a bola saísse e não deu. Olha o Felipe, passando por dois. Vem chegando o Felipe. Flamengo, tocou para o Cássio. Evitou o Milton. Fez a recuperação para o Tricolor Paranaense. Milton vai saindo lá pela direita. Já para o Caio. Chegou o Reinaldo de calcanhar, trabalhando com o Marquinhos. Recuperação do André Bahia. Tocou para o Fabiano Weller. Aí ele foi para a linha de lado. A bola saiu. E aí o Cássio para fazer a cobrança. Já já a gente mostra para você o gol do Figueirense sobre o Grêmio. Vamos só esperar aqui a bola sair para você ver. Figueirense que vai vencendo o Grêmio por 1 a 0. Igor, forte demais. A bola saiu. Vamos então ver o gol do Figueirense sobre o Grêmio. É, o Tinga não levou cartão. Só o Darley por reclamação. Pedro, a chance do Figueirense. Bateu. Gol! Você viu aí o gol do Figueirense. A narração foi do Giovanni Martinello. 1 a 0 para o Figueirense em cima do Grêmio. Aqui 1 a 1 no Piran. O Figueirense fez o segundo com o Evair. Aqui o Paraná vai trabalhando com o Caio. Tentando passar ali, não deu para ele. Marquinhos caiu, mas ainda o Reinaldo trabalha a bola. Para o Marquinhos. Fez o toque para o Reinaldo já ali dentro da área. Veio o Fabiano Weller. Ganhou para o Flamengo. Recuperou a bola. Tirou do pé do Reinaldo. E aí faz o lançamento à frente. O Figueirense já fez o segundo em cima do Grêmio. Evair. O veterano Evair fez o segundo. Fabinho. Fez o toque. Vem chegando o Paraná. Tentando passar pelo André Bahia e o Marquinhos. Não deu para ele. O zagueiro foi mais forte. Igor. Já tem o Luciano aqui na direita trabalhando para o Flamengo. Para o Igor de novo. Não acertou ali o toque de calcanhar. O Igor ficou fácil para o Caio. Marquinhos para o Flávio Guilherme. Já lá próximo à área do Flamengo. Tentando chegar a bola. Saiu. É escanteio para o Paraná Clube. Cobrança para o Paraná. Saiu o Flávio voltando. E o torcedor aí. O seu radinho acompanhando de perto o Paraná e Flamengo aqui no estádio Pinheirão. Vamos acompanhar aí esta cobrança. Quase 36 minutos primeiro tempo. E aí dentro da área que ele empurra, empurra. Que não falta no futebol. Vem chegando. A sobra. Vai tirar de lá. Fabinho. Despachou, colocou à frente. Chegada do Fernando Miguel recuperando para o Paraná. Pierre deu o toque ali. O Agil. O zagueiro está lá na frente. Tentou trabalhar com o Fabinho. Não deu para ele. Fez a proteção ali o Luciano. Bola do Flamengo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Olha só. Você viu a imagem, a expressão dos jogadores ali dentro da área, né Caio Júnior? Interessante. Fica ali naquele empurra, empurra com uma tensão danada, né? Concentração total na bola. Paraná tentando com... Ou melhor, o Flamengo tentando com o Felipe. A marcada falta ali é frontal para o gol de Flávio. E ainda pintou o cartão amarelo para o Cristiano, autor do gol do Paraná. Cristiano Ávalos, o zagueiro, nesta falta que ele fez aí em cima do Felipe. E é o primeiro cartão do jogo ou é o segundo? É o segundo cartão, o Fabiano Hélio. Ah, tá certo. Já tinha um cartãozinho. É o primeiro do Paraná. Exatamente. O segundo do Paraná, já. Se o Agil recebeu quando fez o pênalti, ele recebeu o cartão amarelo. Então vamos confirmar. Temos dois cartões amarelos anotados para a equipe do Paraná e um anotado para a equipe do Flamengo. Pode completar. A saída de bola do Felipe é muito importante para o Flamengo. Ele tem muita qualidade e está sobrando para o Caio marcado. É um desgaste muito grande. O Caio, o jogador que aparece na frente, às vezes ele não tem condições de acompanhar o Felipe. Isso pode se equilibrar. Obraça da falta pelo Cássio. Felipe arriscou o Flávio. Aqui no Pinheirão e Curitiba, um para o Paraná, um também para o Flamengo. Estamos com 38 minutos. Falta anotada ali pelo Carlos Eugênio Simão. Vai ali para a marcação do terreno, o Carlos Eugênio. Foi nesse lance e foi puxado pelo Fabiano Heller. O Caio, jogador do Paraná. E o Luiz Fabiano empatou para o São Paulo. São Paulo e Santos, um a um, lá na Vila Belmiro. Curioso que os dois gols foram de pênaltis, Santos e São Paulo, um a um. Cobrança de falta para o Paraná. Carlos Eugênio vai chamando a atenção ali dos jogadores. Olha só. Cobrança feita lá na área. Tentou o Cristiano subir, mas não deu não. Aí só fez a proteção ao jogador do Flamengo. A bola saiu pela linha de fundo. Ali o Jônatas. Tiro de meta para o goleiro Júlio César. Nesta segunda, 7h15 da noite, tem Liga de Futsal ao vivo para você no Sport TV. Receber São Bernardo e São Paulo, São Caetano. 7h15 da noite no Sport TV. E às 9h da noite tem bem amigos com Galvão Bueno e a participação de David do Cruzeiro e Dilson do Flamengo. Esquentando ainda mais esta final da Copa do Brasil. Para você amanhã às 9h da noite, bem amigos, com Galvão Bueno. Fabiano Weller. Se movimenta e tocou com o Felipe. A abertura para o Jônatas. Arriscou de fora, bateu no jogador do Paraná. Vai sobrando. Ainda não está valendo nada. Agora está impedido o Jean. Foi anotado ali pelo assistente. O José Carlos Oliveira. Pegou o impedimento do Jean. É o camisa 11 da equipe do Flamengo. Flávio vai para a cobrança do tiro de meta. Já já a gente vai mostrar aí para você o gol do Evair. O segundo do Figueirense sobre o Grêmio. E o Tite, pelo que parece, vai se despedindo do Grêmio com uma derrota, hein Caio? Mas eu não sei. Vamos esperar aí. Estamos com 40 minutos aqui. Lata 2 a 0 para o Figueirense. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o gol do Evair. Será que ele vai sair? Tem tudo isso também, né Caio? De acordo com a imprensa gaúcha, ele vai sair sim. Hugo de Leão é o preferido. Seguido de Bonamigo para ser o novo técnico do Grêmio. Paulo Bonamigo, que é técnico da equipe do Curitiba. E o Curitiba que está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Principalmente depois da vitória de ontem sobre o Guarani por 3 a 2. O Guarani, o Paulo Bonamigo já está o quê? Já está há um ano no Curitiba, Rogério? Exatamente. Olha só o Paraná tentando chegar aí. Vem o Flávio Guilherme, insistiu. Fabinho recuperou para o Flamengo ali na zaga. Trabalhando o Fabinho. O Guarani assumiu o Curitiba em abril do ano passado. Eu sei bem porque eu era o treinador dos juniores do Paraná e assumi o lugar dele no clube. Exatamente um ano e um mês, né? Um pouquinho mais. Ele está fazendo um grande trabalho. Exatamente, acho que a última partida dele no Paraná Clube. Foi uma desclassificação da Copa do Brasil, era o Corinthians. E aí ele foi para o Curitiba, disputou o Campeonato Paranaense ano passado, o Campeonato Brasileiro. E esse ano o Campeonato Paranaense foi campeão e o Campeonato Brasileiro agora. Está certo aí, tudo para você. Paulo Bonamigo sendo especulado para ser um dos técnicos do Grêmio. Já já vou mostrar para você, nós vamos mostrar para você aí o gol do Figueirense. O Paraná tentava, foi marcada a falta ali próximo à grande área do Flamengo. Falta do André. Carlos Eugênio em cima, pegou o lance. Veja aí, a falta foi em cima do Renaldo. A falta do André em cima do Renaldo, jogador do Paraná. Olha que dali é perigoso, hein? Pertinho ali da grande área do Flamengo. Júlio César está ali, vai orientando seus jogadores. E a expectativa aí, para o torcedor do Paraná nesta cobrança de falta. Barreira foi organizada, vamos ver quem vai bater. Vem ali o Agel, o Agel bate forte. É daí está melhor para o Nilton que bate colocado, tirando por cima da barreira. Mas o Agel também se acertar aquele... Aquela bomba dele, né? Aquela bomba é perigoso. E ali fica a discussão. Jogadores do Paraná, o Renaldo Tafalo chegou para o Carlos Eugênio. O time disse assim, ó, está muito próxima essa barreira. Ele foi lá e teve que contar de novo. Vamos ver quem vai bater na bola. Agel forte! Júlio César não segurou! É gol do Paraná! Ah, o Zagueiro vira o jogo para o Tricolor Paranaense. Que bomba! Que chute forte do Zagueiro! Júlio César não segurou a bola, entrou, balançou a rede do Flamengo. Faz dois para o Paraná, Agel. Um para o Flamengo aqui no estádio Pinheirão. Aí o Júnior, que bomba a gente falava do Agel. Rapaz do céu, que chute forte, hein? Olha, eu acho que ele nem acertou tão forte como normalmente ele acerta, né? Mas foi difícil a prova que o Júlio César não conseguiu segurar. Porque ela também muito perto, praticamente na linha da grande área. E o Paraná consegue virar um jogo em que o Flamengo estava melhor até aos 20, 25 minutos. Que foi na altura do gol. Vira o jogo de uma forma clara. Consegue criar mais situações agora na reta final desse primeiro tempo. E se acabar assim, vai poder administrar melhor no segundo. Essa defesa do Júlio César também foi meio estranha. Você não achou não, Caio? Na verdade não foi defesa, né? Ele largou a bola porque... Essa saída dele, vamos colocar assim. Às vezes é confiança demasiada. Ele foi na bola achando que pegaria. E por algum detalhezinho ela soltou. E aí o segundo do Paraná, marcado pelo Ageu, 2 a 1. Paraná vai vencendo a equipe do Flamengo. E de virada aqui no Pinheirão em Curitiba. Estamos caminhando para o fim do primeiro tempo. Torcedor do Paraná vai vibrando com esta vitória parcial do tricolor paranaense. Já apareceu por ali. Termina o primeiro tempo de jogo. Dois para o Paraná, um para o Flamengo. Ficamos devendo para você aí o gol do Evair. Na sequência a gente mostra para você. O Figueirense vai vencendo lá no Orlando Scarpelli. O Grêmio por 2 a 0. Aqui o placar é de dois para o Paraná, um para o Flamengo. Promete mais emoções. Teremos aí um segundo tempo com muito mais emoções para você. E a expectativa de mais gols também. Tivemos três gols no primeiro tempo. Vamos caminhando para o segundo tempo de jogo. Passa e tudo pronto. Vai autorizar. Começa o segundo tempo de jogo aqui no estádio Pinheirão em Curitiba. Você vai acompanhando o Paraná, vai vencendo por 2 a 1 a equipe do Flamengo. Aí a primeira falta do jogo. E aí o Zé Carlos, ele que entrou no lugar do Jonatas. Camisa 7 da equipe do Flamengo. Milton, vai subindo para cima do Flamengo, já ali dentro da área. Fabiano, faz a proteção. A tentativa de tirar. Deu para o Caio, levantou o Flávio. GOOOOOOOL! Flávio Guilherme para o Paraná. Aumentando, fazendo o terceiro do Tricolor Paranaense no estádio Pinheirão. Você reveu o lance comigo. Lance do gol. Caio levantou na área. Surpreendendo toda a defesa do Flamengo. Flávio Guilherme subiu mais que a zaga, cabeceou na rede do goleiro Júlio César. Fazendo o terceiro da equipe do Paraná. Agora aqui no estádio Pinheirão, 3 para o Paraná Clube. 1 para o Flamengo. Flávio Guilherme. Autor do terceiro gol do Paraná. Surpresa, hein Caio? Surpresa. É muito importante para qualquer equipe fazer um gol no início do jogo. Principalmente no segundo tempo. Dois gols agora de vantagem. O Paraná vai ter que ter muita tranquilidade, saber administrar. E mérito total do Flávio. Cabecear como ele executou esse lance. Não é fácil. Foi um gol muito bonito. O cruzamento do Caio também foi perfeito. Aí o Flamengo tenta diminuir agora, né? Tenta chegar, subir aí com o Zé Carlos. Já vai penetrando ali dentro da área. Não deixou passar o Agel. Insistência ainda ficou com o tiro de meta do goleiro Flávio. Segundo gol do Flávio Guilherme no Campeonato Brasileiro. Ele que ganhou uma chance do técnico Adilson Batista. Ele foi reserva durante todo o campeonato até agora. E nesse jogo o técnico Adilson apostou nele. Tirou o Fernandinho. Possibilidade do Dênis jogar também. Optou pelo Dênis, optou pelo Flávio. E aí o Flávio marcou. Flávio Guilherme fazendo o terceiro da equipe do Paranaclube. Agora 3 a 1. Começou quente o segundo tempo do jogo. Teremos aí ainda um segundo tempo todo pela frente. Vamos ver qual vai ser a reação do Flamengo durante o jogo. Durante esse segundo tempo. Aí o técnico do Paraná, o Adilson Batista. 35 anos. Ele que é paranaense de Adrianópolis. 35 anos é o treinador mais jovem do Campeonato Brasileiro da Série A. Adilson Batista, ele que já foi zagueiro. E aí o Flamengo. Tentando o Luciano lá pela direita. Chegou o Fabinho. Fez ali a proteção. A bola vai ser do Flamengo. Fabinho ficou... Você entendeu o que aconteceu? Chegou ali perto do assistente? Seu José Javel Silveira. Olha só. Ele acabou apontando a falta do Fabinho. Fabinho não gostou. Não entendeu o Fabinho. Falta no Fabinho. Zé vinha atrás ali o Luciano. Cobrança na área. Sai o Cristiano. Afastou de cabeça. Tenta o Luciano para o Flamengo. Faz a abertura. Tem o Paraná. Não está valendo? Não está valendo. Carlos Eugênio Simons já sinalizava ali. Uma falta agora a favor da equipe do Flamengo. Felipe na cobrança. Tem o Sol contra ele ali o Felipe. Estamos com quatro minutos. Levantamento na área. Jean tentou, mas não conseguiu. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Flávio do Paraná. Você vê o lance. E saiu o gol do Flávio Guilherme. O terceiro do Paraná. E a explosão do torcedor. Comemorando o terceiro gol do Paraná sobre o Flamengo. Milton para o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Milton para o Paraná. Deixou ali para o Fernando Miguel de Calcanhar. Ele faz o lançamento para o Renaldo. Chegou o André Bahia. Acabou cedendo aí o lateral. Milton. Fez a cobrança para o Reinaldo. Tentando chegar, tem o Cássio, o Fabiano Heller. Reinaldo tenta passar por ele, acabou fazendo a falta. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Colocando lá na direita para o Luciano, o Felipe. Chegando o Zé Carlos. Veio buscar lá o Fabinho para o Paraná. Vai arrancando já pela esquerda. Zé Carlos meteu a mão na camisa dele. Mas vem seguindo o Paraná, vai arriscar o Flávio. Tentou o corte ali. Sobra ainda do Marquinhos, mandou a bomba, Júlio César. Segurou o Júlio César. Evitando aí o chute do Marquinhos. E tanto que ela fosse para a rede. Júlio César voando ali e fazendo a defesa. Estamos com quase seis minutos de jogo. Segundo tempo. Vamos mostrar para você já já o gol do Fortaleza. Fortaleza que vai vencendo o Juventude por 2 a 1. Vamos mostrar o primeiro gol para você. Próxima parada de bola aí a gente mostra. Fabinho. Lá atrás o André. Despachou de vez o André. Ali no meio o Caio. Sendo marcado pelo Zé Carlos. Acabou sofrendo a falta. Falta já cobrada para o Paraná. Pierre faz a inversão. Tocou para o Milton. Milton viu bem o Caio ali que vai se movimentando. A frente do Fabiano Ehler voltou. Mas aí a recuperação já foi do Jean. Cristiano no tempo certo da bola. Fez o toque. Manteve o domínio ali para o Paraná. O domínio Felipe. Fez o lançamento. Jean vai se aproximando ali do zagueiro. Fernando Miguel passou por ele. Zé Carlos a bola deu nas costas dele. Já ia sobrando ali. Recuperação do tricolor com o Caio que sofreu falta. Vamos ver agora o gol do Fortaleza. O primeiro vai vencer do Juventude. Vitor Hanover. Dá para a área o Chiquinho, hein? Ele cobra bem às vezes na direção do gol. Fica a expectativa. Chiquinho, perna direita na bola. Olha a cabeçada. Você viu aí o primeiro gol do Fortaleza. Está acompanhando aqui imagens de Paraná e Flamengo. Vai vencendo o tricolor paranaense o rubro negro. Enxergando, se estica. Corre o Fabinho, mas não chegou a tempo. O Felipe tocou aí para o Cássio. Para o Felipe. O Bahia empatou. Com o Goiás. Pode ser também uma boa oportunidade para a equipe do Rio. Daqui a pouquinho a gente dá uma passada em todos os resultados dos jogos de hoje para você, para que você fique bem informado. Como tudo que acontece nesta 11ª rodada do Brasileiro 2003. Do Brasileirão 2003. Cobrança do Caio. Forte. Flávio. O Igor fez ali uma cobrança forte. Se esticou todo o Flávio. Colocou para a linha de fundo. Olha só a cobrança do Igor. E aí o Flávio foi lá. Ela ia para fora, mas o Flávio resolveu. Garantido, eu toque a escanteio para o Flamengo. Está lá o Igor. O Flávio foi lá. Gol do Paraná. Marquinhos vai comemorar com a galera Marquinhos. Ele acreditou na jogada. Trabalhou com o Reinaldo. Deu certo e ele colocou no fundo das redes do Júlio César. Você vê de novo o chute forte do Marquinhos colocando lá no canto. Não deu para o Júlio César. Faz o quarto gol do Paraná Marquinhos. E vai comemorar com a galera tricolor. Agora quatro para o Paraná. Um para o Flamengo. Aí o Júnior. Paraná está sacrificando o Flamengo. É sem dúvida nenhuma um golaço. A tabela do Reinaldo com o Marquinhos foi muito bonita. Gol. Chute cruzado. Agora o que me chamou a atenção nesse segundo tempo. Primeiro que o Paraná fez o gol cedo. Isso desestruturou um pouco o Flamengo. O Flamengo vem com três atacantes para o segundo tempo. Alterou a forma de marcação do sistema defensivo do Paraná. Ele prende. O Adilson prende agora os laterais. Alternando com um dos volantes. Mas o Paraná tem condições de ir no contra-ataque. Realmente incomodar. E numa dessa pode sair até mais gols. E o Adilson deve mexer. O Rogério vai informar. Cobrança na área do Paraná. Foi lá em cima. Saiu. O zagueiro tirou. Foi o Flávio que deu uma cabeçada na bola. Já está proporcionando aí o contra-ataque com o Caio. Deu uma parada. Tenta passar pelo Jean. O Felipe também está na marcação. Acabou fazendo a falta. Felipe cobra rapidamente. Já já mostramos para você o segundo gol do Fortaleza. Que vai vencendo o Juventude por 2 a 1. Vai entrar Goiano, camisa 15 no Paraná. Vai sair Fernando Miguel completando então, Jássio. Goiano, camisa 15 no lugar de Fernando Miguel. Camisa número 5 do Paraná Clube. Tercedor do Paraná feliz da vida. Tem informação aí desta alteração na equipe do Paraná. Insiste o Marquinhos. Fabinho quase ficou no chão ali. O Marquinhos estava tentando passar. Marquinhos foi lá, buscou, recuperou para o Flamengo. Com o Jean. Vem o Fabinho. Fez o toque para o Fernando Baiano. Fernando Baiano que deu uma sumida no jogo, hein Caio? Já já se fala. Porque o Marquinhos vem aí no contra-ataque para o Paraná. Tocou para o Caio. É boa oportunidade do Paraná, já está ali dentro da área. Vem chegando. Tentativa de levantar para o Reinaldo. André Bahia não deixou. E nenhuma das duas vezes que o Caio tentou. E aí o Cássio já toca com o André. Vai se recuperando ali. O time do Flamengo vai saindo pelo meio com o Felipe. E eu dizia, Caio, que o Fernando Baiano deu uma sumida no jogo. Você concorda? O Flamengo no segundo tempo não está bem. O Paraná cresceu muito. E os contra-ataques do Paraná nessa altura são muito perigosos. As mexidas agora que devem acontecer no Paraná é muito mais de ordem física ou técnica. Porque tática não vai alterar a entrada. Olha o contra-ataque. É três para três. Está lá o Flávio Guilherme. Já puxando pela esquerda. À frente dele tem o Fabinho. Ele vai tentar passar. Já traçou ali. E é chegando. Está marcado ali a falta. Próximo a grande área. E a falta do Fabinho. Em cima do Flávio Guilherme pintou o cartão amarelo para ele. Para o Fabinho. Aproveitando a parada, Jason, vou confirmar aqui para vocês. Vai entrar o número 16 no Flamengo, Paulo Miranda. E 17, Fernando Diniz. Vão sair o número 8, Igor. E o número 9, Fernando Baiano. Está certo aí as informações com o Rogério Tavares das alterações que nós vamos ter aí na equipe do Flamengo. Tem também ainda alteração. Ainda não foi feita a equipe, a alteração na equipe do Paraná. Agora sim, está sendo feita aí a alteração. Vai entrando, portanto, o Goiano. E a saída, portanto, é do Fernando Miguel, número 5. Está parado o jogo ainda. O árbitro autorizou as duas alterações na equipe do Flamengo. Saindo o Igor para a entrada do 16, Paulo Miranda. E o Fernando Baiano para a entrada do Fernando... Ou melhor, é isso aí, do Fernando Diniz. Cobrança vai ser feita pelo Marquinhos. Cobrança para o Paraná. Está aí o Marquinhos. Vai colocar ali dentro da área. Forte! Até na barreira. Explodiu, sobrou. E o mexe-mexe não para. O Adilson chamou o Diniz para conversar. Já, já, mais um atacante no Paraná Clube. O Pierre na disputa de bola ali com a camisa 17, o Fernando Diniz. Flamengo tentando chegar. Não está achando espaço. Olha o Marquinhos pelo meio. Já faz a inversão, coloca para o Fabinho. Subindo o Fabinho. André Bahia foi na proteção. Tiro de meta para o goleiro Júlio César. Caiu Júnior. É, o Nelson não tem mais o que fazer. Já usou as três substituições. Botou o que ele tinha de melhor no banco em campo. E o Flamengo tem que reagir agora. Buscar aí, pelo menos, o seu segundo gol para pensar em uma outra situação. O Paraná. O Adilson foi rápido. Trocou o Fernando Miguel pelo Goiano. Mas entra um jogador inteiro. Olha o lance. Insistindo, o Flamengo chegando ali. Houve o corte da zaga. Já som. Do Paraná. Rogério Tavares. Vai entrar o Diniz. 18 no lugar de Flávio Guilherme. Camisa número 11 no Paraná Clube. Atacante por atacante. Paraná, de novo com o Marquinhos. Tentando chegar. Bom toque para o Reinaldo. E ajeitou para o Caio. Fez o levantamento. Saiu o Marquinhos. Gool do Paraná. Marquinhos para incendiar de vez a galera. Torcida do Paraná. Vai à loucura. O quinto gol do Paraná sobre o Flamengo. O segundo do Marquinhos no jogo. Aumentando o marcador para o Paraná. Fazendo cinco, Paraná. Um Flamengo aqui no estádio Pinheirão. Marquinhos é o nome do gol. O Caio Júnior se antecipou muito bem o Marquinhos ali à frente do André Bahia, hein? É, e está fácil para o Paraná. Olha, a estreia do Adilson pode ser uma... Aconteceu uma goleada histórica. Muito mais do que já aconteceu em outros. Por exemplo, a última aí do 3 a 0. O Paraná está com muita facilidade no contra-ataque. Ou dentro da área. A entrada do Dênis agora é para usar ainda mais esse contra-ataque. O Dênis é muito rápido. É canhoto pelo lado esquerdo. Tira o Flávio. Mantém o Reinaldo dentro da área. O Flamengo vai ter muita dificuldade para não sair daqui com uma goleada histórica. E estamos apenas com 17 minutos deste segundo tempo. Tem ainda muita coisa pela frente, torcedor. E a maior goleada na história deste confronto foi Paraná 4, Flamengo 1, em 1996, no Maracanã. Portanto, permanecendo o resultado, esse resultado seria histórico mesmo, a maior goleada no confronto entre os dois. Olha só, contra-ataque do Paraná de novo. O Reinaldo para o Marquinhos. Já fez o toque, deixou passar o Fabinho. Vem chegando. O chute lá dentro da área se atrapalhou o André Bahia, mas saiu o Júlio César para a defesa. Coloca lá a bola em jogo pelo lado direito. Coloca lá o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César. Coloca lá o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César para o Júlio César. Trabalhando ali com o José Carlos. Está pelo meio. Felipe. O lançamento foi para o Cássio, mas aí o Pierre vai apenas acompanhar, fazer a proteção. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Feirão para você Cinco para o Paraná Um para o Flamengo E aí o Paraná começa a tocar ali No seu campo de defesa Flávio manda o time para frente E olha aí o Nelsinho Está tentando ajeitar Caso Nelsinho, está difícil para ele Proteção lá do Agel E é chegando o Jean, a bola saiu É escanteio E a partir de quarta-feira Nesta próxima quarta-feira Você já pode consultar a sua operadora Jogos terças, sextas e sábados No Premier Consultem a sua operadora Série B do Campeonato Brasileiro Também para você no Premier A partir de quarta-feira você já pode consultar a sua operadora Saiu ali Flávio para fazer a defesa Dois para o Santos, um para o São Paulo Paraná vai para a sua terceira Alteração como informa aí o Rogério Fernandinho, camisa 16 Vai entrar no lugar de Marquinhos Camisa número 10 Já são só uma informação Marquinhos foi a 6 gols no Campeonato Brasileiro Com os dois de hoje E passa a ser o principal artilheiro do time na competição Com 6 gols Acerta o Rogério E aí Caio Júnior? Que jogo histórico para o Marquinhos Ele foi jogador do Flamengo e não deu certo ano passado Talvez por falta de oportunidades E marca hoje dois gols E fica na história desse confronto Agora, o detalhe do jogo, na minha opinião Que foi decisivo até aqui para esse 5x1 É que o Paraná fez o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo Naquele lance do Agel E começou o segundo tempo fazendo aquele gol do Flávio Isso desestabilizou o Flamengo Alguns jogadores até caíram muito de produção E o lado emocional muitas vezes no futebol acaba pesando Você viu aí a imagem exatamente daquela torcedora Que no primeiro tempo Torcedora do Flamengo estava feliz, né? E agora está ela ali com aquela expressão de tristeza Vendo o Flamengo perdendo aí por 5x1 aqui no estádio Peirão Só confirmando a informação do Caio O Marquinhos jogou no Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado Não foi aproveitado Não escondeu de ninguém quando voltou Que estava bastante chateado pela diretoria do Flamengo E agora está aqui respondendo o Marquinhos em campo Já fez dois Saiu de campo O Marquinhos foi substituído Fez dois no jogo E aí tem cartão amarelo para o Felipe Foi nesse lance aí, olha, em cima do Milton E aí se estranhou ali o Milton Não gostou da falta que fez o Felipe em cima dele Fernandinho Aí o Caio tentou fazer uma graça ali, mas não acertou Subiu o Pierre de cabeça Paulo Miranda já tocou ali para o Fernando Diniz Fernando Diniz tenta sair da marcação do Caio Tem o domínio, consegue Lá atrás para o André Bahia 22 minutos Segundo tempo De novo com o André Bahia O Flamengo agora vai tudo para o ataque Apenas o Fabiano Ehler Marca o Reinaldo no campo de defesa do Flamengo Tentando chegar ao Fernando Zé Carlos estava ali E aí o Agel acabou fazendo falta Em cima do Zé Carlos aí o Agel A falta ali próximo à grande área do goleiro Flávio do Paraná Foi mais ou menos naquela posição que o Agel fez o gol em cima do Júlio César Agora praticamente na mesma posição tem uma falta ali que favorece a equipe do Flamengo Vamos ver quem vai para a cobrança O Felipe bate mais colocado Pode bater por cima da barreira E o Paulo Miranda bate muito bem também com a perna direita Vamos aguardar Quem está por ali Tem o Paulo Miranda Terto da cobrança Tem também o Felipe Vamos ver quem vai efetuar esta cobrança Expectativa para o goleiro Flávio do Paraná E o torcedor do Flamengo vai junto nesta cobrança aí de falta Paulo Miranda explodiu na barreira Acabou sobrando lá para o Fabiano Seu Cássio Fez o toque, veio o cruzamento na área A zaga do Paraná tirou Agel de cabeça afastou a bola Acabou saindo o trem lateral que vai ser cobrado ali Olha o desespero do torcedor do Flamengo Não acredita no que está havendo hoje à tarde aqui no Estádio Pinheirão Paulo Miranda insiste com o Pierre Tentando sair ali da marcação do Pierre, na verdade E a bola é do Paraná Denis por ali também O Reinaldo Fabiano Ehler recupera para o Flamengo Tocou para o Felipe Fez a abertura já na esquerda Evitou a saída do Cássio E agora houve a falta Nesta segunda-feira, às 7h15 da noite Tem Liga de Futsal ao vivo para você no Sport TV Recebe São Bernardo e São Paulo, São Caetano 7h15 da noite no Sport TV Às 9h da noite tem bem amigos com o Galvão Buena Aquele papo gostoso, descontraído Os convidados muito especiais Edilson do Flamengo e David do Cruzeiro Esquentando ainda mais a final da Copa do Brasil Esquentando esta final da Copa do Brasil Bola saiu, é do Flamengo Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Estamos com 25 passados no segundo tempo Olha o Zé Carlos tentando passar ali pelo Cristiano Mas não conseguiu o Zé Carlos Mas cavou o escanteio para o Flamengo Lebrança do Paulo Paulo Miranda Vai recebendo Fez o toque para o Cássio A tentativa era de levantar na área, não deu Bola acabou saindo Ficou com o lateral Cássio para o Flamengo Paulo Miranda Mais uma vez para o Cássio Voltou para o Felipe Olha lá o Fernando Diniz já está esperando Olha lá frente, Zé Carlos Ia armar o chute Não deu para ele O Fabinho não quis nem saber, explodiu Tentativa do Zé Carlos Foi marcada a falta Falta em cima do Zé Carlos Já cobrada Tem pressa o Flamengo Jean Se livrou da marcação Já estava invadindo a área Ouviu o corte Recuperação do Paraná E aí já o lançamento Para o Caio Ali na direita Tentava cruzar o Caio Não deu Foi ali na frente Falei a frente do técnico Adilson E nesse lance aí do Fabiano O Milton Acabou sofrendo a falta Cobrada Lá na área André Bahia fez a proteção Júlio César Quase se complica O Reinaldo ainda chegou a tocar na bola Está meio sonolenta essa defesa do Flamengo Viu Caio? Olha Jás Depois do gol do Marquinhos Que foi o quinto Aos 16 minutos Houve uma queda No aspecto técnico Porque Paraná com 5x1 Praticamente Quase impossível Acontecer uma virada Aí pelo menos um empate Ou até um empate Do Flamengo Então se acomodou um pouco Está bem mais tranquilo E o Flamengo Está sentindo o peso De tomar 5 Os jogadores Estão ainda pensando No reflexo No que vai acontecer Depois dessa derrota Os jogadores ainda estão naquela De não acreditar Dentro do campo E não reagindo E pela frente O Flamengo Tem agora o Cruzeiro E final de Copa do Brasil Caio, você acha que Se não fosse essa final De Copa do Brasil A situação do Nelsinho Podia se complicar Porque final de contas 4x1 Semana passada Para o Atlético E hoje 5x1 Não, eu acho que não Pelo contrário O Nelsinho Colocou o Flamengo De novo Primeiro na Copa do Brasil Numa final Com a tempo Que o Flamengo Não disputava O Flamengo Tem feito um bom Campeonato Brasileiro Com exceção Desses dois últimos jogos Acho que o trabalho De Nelsinho Não pode nunca Ser questionado Nesse momento Na minha opinião Lembrando que No meio de semana O Flamengo Empatou com o Esporte 0x0 E se classificou Para a final Da Copa do Brasil Placar magrinho Magrinho, né? Reinaldo Tentando chegar Mas aí a bola Saiu do Flamengo E outro detalhe Já Se o retrospecto Do Flamengo Fora Até era bom Até o jogo passado Contra o Atlético Não tinha perdido Ainda fora de casa Empatou três E ganhou uma Quer dizer Não era ruim Muito pelo contrário Dênis se movimentando Para o Paraná Puxando já O contra-ataque Tem dois À sua frente Ele se livrou Da marcação Vai costurando Ali Até que chega O Cássio E afasta De réu Acabou dando De peito Sobrou Ela foi por cima Do gol Do Júlio César Insistindo Dênis Quase que ele passa Por meio mundo Ali do Flamengo Estamos com quase Trinta minutos Do segundo tempo Para você Cinco para o Paranaclube Um para o Flamengo Aqui no Estádio Pinheirão Terça-feira Oito e meia da noite No Sport TV Tem campeonato brasileiro De futebol Para você Série B Ao vivo Português e brasileiro Menos para São Paulo E também na terça-feira E também na terça-feira Tem campeonato brasileiro Série B Para você aí sim Tem América E Joinville Jogo que vai para São Paulo Série B Você já sabe A partir de quarta-feira Você já pode ir consultando Aí a sua operadora Pacote Premier Esporte Série B Do Brasileirão Vale a pena Jogos Terças Sextas E sábados Para você Premier Esporte Também na Série B Do Brasileirão O Adilson Não está jogando Mas ele está suado Rapaz Ele está suando inteiro Aquela imagem Deu para ver O torcedor do Paraná Feliz Feliz Vendo o Paraná Vencendo Dando uma goleada No Flamengo Olha só Mais um contra-ataque Milton Sendo marcado pelo Cássio Tentou Milton Não deu Bola do Paraná Acabou tocando No jogador do Flamengo Ela foi pela linha de lado Cobrado já pelo Pelo Milton Denis Esse é rápido Arriscou Passou perto 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 Quase Quase O sexto Gol do Paraná Olha só O que fez o Denis Limpou a jogada E chutou Forte Ela passou ali Pertinho Do gol Do Júlio César Quase Faz o sexto Flamengo Ali atrás Meio sonolento mesmo Viu Caio Júnior É O Nelson teve esse problema Sério Tá jogando com volantes Dois volantes No setor defensivo O Fabiano Heller É volante Jogando pro lado esquerdo Mas não foi esse O grande problema Eu acho que o detalhe Do gol no final Primeiro tempo E do Flávio no início Desestabilizou todo O time do Flamengo Fernando Diniz Pro Flamengo Tentando sair dessa situação Difícil O Flamengo Vai tocando Pé e pé Jute forte do Fabinho E foi lá Flávio Apenas acompanhou Ela vai saindo Pela linha de fundo É tiro de meta Pro goleiro do Paraná Premiere Esportes No campeonato brasileiro Vem chegando Vem chegando o Paraná De novo André Bahia Tirou dali Zé Carlos Domina a bola Sendo marcado Pelo Milton Tocou atrás Pro Cássio Paulo Miranda Paulo Miranda já recebe Tocou pro Jean Se movimentando ali O Felipe Fez o lançamento Deu certo Pro Fernando Diniz Vem chegando o Flamengo Cruzamento Pode pintar o gol Gol Do Flamengo Paulo Miranda Faz o segundo Do Flamengo Aos 33 minutos Fernando Diniz Acreditou na jogada Foi lá Levantou bonito O Fernando Diniz Paulo Miranda Veio E aí sim Tocou na rede Do goleiro Flávio Tocou pra rede Fez o segundo Do Flamengo Paulo Miranda Tá aí Agora o placar Do Pinheirão De cinco Para o Paraná Dois Para o Flamengo Caio Júnior É um lance De exceção Do Flamengo No segundo tempo Será que dá tempo Do Flamengo Se recuperar ainda Caio Olha teria que sair O terceiro gol Próximos três Quatro minutos Pra dar tempo De uma reação É muito gol Na frente Três Cinco a dois É um placar Realmente difícil Mas valeu A reação do Diniz E a entrada Do Paulo Miranda Lá na frente É só assim Que o Flamengo Vai apagar essa imagem Fazendo gols Aí no final Pra tentar Diminuir Essa péssima imagem Do jogo de hoje Foi o primeiro gol Do Paulo Miranda No campeonato brasileiro Ele que começou A carreira No Paranaclube Ele que é aqui De Curitiba Paulo Miranda Fez aí o segundo Do Flamengo São Paulo Empate o jogo Com o Santos 2 a 2 Olha o chute forte Júlio César Chute foi lá De fora Da área Do Fernandinho De longe Dominou Dominou bonito O Fernandinho Olha só O que ele fez Chapelou legal E aí mandou a bomba 34 e meio Milton vai ali Pra cobrança Do lateral Pro Paraná Bola do Paraná Vai pro levantamento Cristiano Ia tocar na bola Inteligentemente Não tocou Porque se ele toca Complica a situação Do Flávio Eurocopo ano que vem Portugal Chegando o Paraná Ali teve que voltar Com o Flávio Tentava sair Não deu Eles teve que tocar Lá atrás O Paraná Não arrisca mais Fica Mantém 5, 6 jogadores Sempre Pra não dar Contra-ataque Pro Flamengo Não é arriscado isso Não 5 a 2 É um placar Muito Elástico Não dá pra tomar Gol agora Pra No sentido De correr o risco E perder esse jogo Poderia até arriscar Mais Mas a ideia Do Adil Não tava funcionando Bem ali O sistema Dos contra-ataques Do Paraná Não Estava funcionando Até o quinto gol Depois não aconteceu Mais também Porque o Flamengo Não permitiu mais isso São situações Que mudam Conforme O momento do jogo Agora o jogo Caiu muito No aspecto técnico Isso sem dúvida E o Paraná Passa a não ter Pressa nenhuma 37 minutos Segundo tempo Pra você Imagem do Denis Flávio vai lá Pra fazer a cobrança Colocar a bola em jogo André Bahia Subiu André Bahia subiu Não achou Fabiano Ehler Fez a proteção Tocou ali pro Júlio César Despachou o Júlio César Zé Carlos Deu de cabeça Cristiano também Vai sobrando pro Milton na direita Renaldo sofreu a falta Marcado ali pelo Carlos Eugênio Simon Bola tá parada Fernandinho fez a cobrança Renaldo Tentou com ele ali O quarta luz Não deu Fernando Diniz Na marcação Cobrou rapidamente O Fernando Diniz Tem pressa Flamengo perde por 5 a 2 Pro Luciano Vem chegando o chute Foi mascado Prensado Pode ser aí mais um Contra-ataque do Paraná Não porque ali o Pierre Não se acertou Não conseguiu passar Pelo Cássio Fernandinho Vai tocando o Flamengo Chegou o Fabinho Tentando encontrar o espaço Dia 3 A sua frente Carlos Eugênio parou 38 minutos Segundo tempo de jogo Felipe Foi lá na frente Pro Jean Chegando o Cássio Deu toque pro Fernando Diniz Fez o levantamento Lá na área Antes dele Subiu a zaga do Paraná Insiste na jogada Vem o Agil Vem o Milton Na verdade Esse é o Milton O lateral Mandou pra frente Sobrando lá no campo De defesa do Flamengo Com o Fabiano Heller Foi divulgado o público Agora aqui no Pinheirão 10.500 pessoas Presentes aqui No estádio do Pinheirão 10.500 pessoas Presentes aqui No estádio do Pinheirão Público menor Que o da semana passada Quando o Flamengo Jogou com o Atlético Na Arena da Baixada Lembrando que aquele jogo A Arena estava lotada Foi o público De 27 mil pessoas Acho que quase o triplo De torcedores hoje aqui No estádio Pinheirão Felipe Tocou aí pro Fernando Diniz Vai passando já o Cássio Ele vai pro levantamento Arriscou de fora Flávio O goleiro do Paraná Tava lá bem colocado Pra fazer a defesa Já coloca agora A bola em jogo Toca a bola o Paraná Agora o Flávio Flávio na direita Pode falar Caio Júnior Flávio teve um papel Muito importante no jogo Quando defendeu aquele pênalti Do Felipe no início do jogo No primeiro tempo A história poderia ser outra A partir dali Se ele tivesse sofrido o gol É exatamente Logo depois o Flamengo Fez o gol Mas era cedo Era um gol que sairia mais cedo E a reação da torcida Dos próprios jogadores Foi ótima Depois da defesa Jean Trabalhou Tocou pro Cássio Lateral pro Flamengo Vai ser cobrado aí Pelo Cássio Paulo Miranda Tentou o domínio Conseguiu Pro Cássio de novo Apareceu o Jean Ele tocar lá pro Fabiano Olha a complicação Quase se atrapalha ali O Fabiano O Reinaldo já tava chegando Felipe Tranquiliza ali no meio Pro Jean de novo 41 minutos Vamos caminhando Pro final do jogo 5 para o Paraná 2 para o Flamengo 11ª rodada Do Campeonato Brasileiro Temos ainda Muita coisa Pela frente Serão 46 rodadas No total Estamos na 11ª Lembrando você Que a partir de Quarta-feira que vem Você também Vai poder acompanhar A Série B Do Campeonato Brasileiro No Premier Sports A partir de Quarta-feira Você já pode consultar Aí a sua operadora Jogos terças Sextas e sábados No Premier Sports A partir de Quarta-feira Zé Carlos Insistindo Cristiano Ávalos Caio tentou também Renaldo Olha o Renaldo Foi puxado agora O Renaldo Fabiano Weller Acabou fazendo a falta nele Já tem amarelo Fabiano Weller Ele já tem amarelo Não Jato Na verdade Ele não tem não No primeiro tempo Foi dado o cartão amarelo Para o AG O camisa 4 Do Paraná E não para o 4 Do Flamengo Por isso que ele recebeu O cartão amarelo Agora o primeiro Do ano Então vamos nos redimir Aqui Vamos pedir desculpas Aí foi então O primeiro cartão Do Fabiano Weller No jogo Felipe Mas era lance Para cartão também Porque puxou Não deixou o jogador Seguindo É sem dúvida Agora eu ia dizer o seguinte Toda mudança Treinador Reflete de alguma forma Ou positiva Ou negativa Eu fico contente Porque refletiu De uma forma positiva A entrada do Adilson Essa vitória Vai dar ao Adilson Uma tranquilidade Que é necessária Para o treinador Para dar sequência No trabalho Que está sendo feito No clube E com tranquilidade Vai impor o seu estilo Ele teve méritos Nessa vitória Quando ele acreditou No Flávio de início Que fez o seu gol Escalou o Pierre No meio campo Que teve uma boa atuação Realmente o Adilson Começa com o pé direito E aí vem o Paraná De novo no ataque Fernandinho Tentando passar ali Tentando encontrar o espaço Passar pelo Fabinho Não deu Milton Levantou na área Marcada a falta Para o Flamengo E o próximo jogo Do Paraná Do Adilson Batista Já é contra o Pais Sandu Em Belém do Pará Já o Flamengo Enfrenta o Cruzeiro Domingo Resta saber Se vai ser pelo Campeonato Brasileiro Ou já pela Copa do Brasil A princípio É um jogo marcado Pelo Campeonato Brasileiro Domingo Flamengo e Cruzeiro No Maracanã Não espera para ver O que acontece aí Nesta segunda-feira Esta semana Muita movimentação Portanto Com esta final Da Copa do Brasil Envolvendo Flamengo E Cruzeiro Zé Carlos Tentando passar Teve o Domingo Acreditando o Zé Sobra ainda do Flamengo Fernando Diniz Tocou lá do outro lado Vem chegando Não está valendo mais nada Já foi apontado o impedimento Pelo assistente Número 2 O José Javel Silveira Vamos ver se estava impedido ou não Que errou feio É, mas o jogador que recebe a bola Não está em impedimento De forma alguma Vem lá de trás Dois minutos de acréscimo Teremos dois minutos Quarenta e sete Já estamos com quase quarenta e cinco minutos Do segundo tempo E o Santos faz o terceiro Em cima do São Paulo Santos três São Paulo dois O Bahia vai empatando com o Goiás Em um a um Figueirense vai vencendo o Grêmio Fortaleza o Juventude E aqui o Paraná vai vencendo Por cinco a dois o Flamengo Jean na esquerda Tentativa era com o Cássio A bola saiu É escanteio E às seis da tarde Tem Corinthians e Vitória No Pacaembu Vasco e Atlético Mineiro Em São Januário Gols que completam A décima primeira rodada Do Campeonato Brasileiro 2003 Bola na área De cabeça aí Deixou sair o Flávio Vai para o tiro de meta Detalhe interessante Nesse segundo tempo Que o Paraná Mesmo ganhando de cinco a dois O Flamengo Fazendo aí Três gols No segundo tempo Não teve nem um escanteio Uma coisa curiosa Porque uma equipe Conseguiu fazer tantos gols E criar tanto Não conseguiu nem um escanteio No segundo tempo Bem observado pelo Caio Fabiano Ehler Deu de cabeça Paulo Miranda Apareceu no jogo Fernando Diniz também O chute foi do Agel Lá atrás Fernandinho Para ele ali No campo de defesa Do Flamengo Vai trabalhando Caio Para a equipe do Paraná Arriscou o chute Gol Golaço Para ele A bola foi para a rede Fez o sexto gol Do Paraná O Caio Agora aqui no estádio Pinheirão Seis para o Paraná Dois para o Flamengo Quando termina o jogo Acabou aqui no estádio Pinheirão Seis para o Paraná Dois para o Flamengo Dois para o Flamengo